Música No mês da amizade, duas amigas encararam o desafio de saltar de paraquedas com a equipe da Brasil Paraquedismo. Veja como foi essa aventura. Música Eu estou com a Nijma. A minha amiga querida que cisma em jogar as pessoas de aviões. E se quer mandar uma mensagem para alguém aproveita para ser a última oportunidade. Sem mensagem, sem mensagem. Sem mensagem. Música A thought train crashed into our garden Música